A presença de Piuí no estande Nascentes da Gerais e Canastra, que hoje é formado por 19 cidades, inclusive Araxá, que está sediando o Festival Internacional do Queijo, foi um sucesso. Fernanda de Oliveira Silva, diretora do Departamento Municipal de Turismo de Piuí, disse ao Jornal da Onda que o evento superou as expectativas. O estande recebeu muitas visitas. As degustações foram todas elogiadas, o que rendeu bons contatos. O evento também marcou o lançamento do primeiro produto turístico da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, a Rota do Queijo Canastra de Piuí. Fernanda Silva disse que o lançamento foi um sucesso, já que, aliado aos queijos, foi produzido material de marketing impecável, com vídeo, folder, panfletos e adesivos. Uma campanha à altura de Nossa Cidade Carinho em um evento internacional. A diretora do Departamento Municipal de Turismo disse ainda estar muito confiante na retomada do turismo de Piuí e que o departamento aposta alto no turismo rural e turismo de gastronomia com a Rota do Queijo, que também propõe aventura e contemplação.